Oito horas e um minutinho, a gente vai até os Estados Unidos agora porque aquele a quem Jair Bolsonaro tentou e tenta emular aqui no Brasil, uma versão brasileira de Donald Trump, também está passando por maus bocados por lá, mas lá por outras razões e já com um caso mais adiantado. Donald Trump deve se apresentar agora na terça-feira à Justiça de Nova York. Ele é o primeiro presidente, o ex-presidente na história dos Estados Unidos acusado formalmente na Justiça Criminal. A CNN confirmou que Trump enfrenta mais de 30 acusações de fraude empresarial e pode ir a julgamento. O caso em questão está relacionado a um pagamento a uma atriz de filmes com conteúdo adulto, ela se chama Stormy Daniels, e diz ter tido um caso com Donald Trump lá em 2006. Bom, até aí, problema dele, sim, embora os americanos deem muita relevância, mais do que a gente dá aqui para essas questões que são em tese particulares, quando as figuras são públicas. Bom, o que é que teria acontecido? Essa atriz de filmes pornográficos teria tido então o caso com o Trump lá em 2006, ele era um empresário, não era político ainda. E quando ele se candidatou à presidência da República, à presidência dos Estados Unidos, lá em 2016, ela teria aparecido. E disse o seguinte, olha, vou contar para todo mundo o que aconteceu. Em detalhes, nosso torre do caso de amor. E ele, para não ser exposto dessa maneira, numa campanha eleitoral, evidentemente poderia significar o fim daquela que foi uma campanha bem sucedida, a presidência dos Estados Unidos, ele venceu a eleição, teria dito a um assessor, façam com que ela mantenha esse caso em silêncio. Estou colocando aqui tudo na condicional, porque ele nega tudo, evidentemente. E para que ela ficasse em silêncio, eles teriam pego um dinheiro da campanha, lá não é dinheiro público, é dinheiro privado, mas é dinheiro de campanha, porque lá é financiamento particular de campanha. Ele pega restos da campanha e oferece a essa atriz. Dendo o seguinte, olha, fique com isso aqui, vamos manter esse suposto caso em silêncio, vida que segue, ele ganhou a eleição, tocou o barco, mas surgiu a história. E aí, além do caso em si, do caso com a atriz, surge a informação de que ele teria usado dinheiro de campanha para mantê-la em silêncio, para pagar propina para ela. E aí, a coisa desandou de vez.